Alexandre, essa padronização que se deseja é bem-vinda ou a risco de se desconsiderar realidades locais? Eu queria entender um pouco o que se quer dizer com padronização, né? Quem falou ali foi o presidente do Inep. Você pode ter, assim, padronização significa você indicar aquilo que uma criança deve saber, o mínimo que ela deve saber ao final do segundo ano, e o que é uma criança alfabetizada aqui no Brasil. Essa é uma coisa, a gente tem uma base nacional comum, um curricular que já indica ali o que a criança tem que aprender em língua portuguesa e matemática, alfabetização matemática também, até o fim do segundo ano. Então, essa é uma medida de padrão, dizer isso aqui é uma criança alfabetizada. Tem outras medidas que podem ser adotadas. Eu não sei se o Ministério da Educação, por exemplo, está querendo dizer o seguinte, olha, o jeito de ensinar tem que ser esse. Existem vários métodos de alfabetizar. Então, por exemplo, lá no Ceará, o Estado do Ministro, Sobral, é método fônico. Boa parte do Brasil não é método fônico. A ideia é padronizar a forma de ensinar, porque se a gente está falando de formar professor, a gente vai ter que formar o professor para alfabetizar. E formar em qual método? Ou cada um faz o que quer? Então, assim, eu acho que a gente ter uma régua do que é um aluno alfabetizado é muito importante. E acho que isso, a princípio, já deveria existir no próximo teste, na Prova Brasil, que vai ser feito agora. Porque se a gente já tem um currículo nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, esta avaliação deveria refletir aquilo que deve ser ensinado. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e aguardar o que o Ministério entende como padronização da alfabetização. É porque a BNCC deveria servir justamente para isso. Ela serve para isso. Então, acho que a gente tem que aguardar se o Ministério avança para discutir a questão metodológica, os métodos de alfabetização, ou se o Ministério vai querer elevar essa régua para além daquilo que está previsto na BNCC.